Salve, salve seus danados! Vocês tão bom? Porque eu tô bom, vocês tá bom? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês aqui ó, o lindetinho que eu adquiri, é um Xigling, veio da China, comprei na Shopee, o carretel aqui é de plástico, não é de alumínio, mas pelo preço, achei que é um produto bom, resistente, ele aqui é da marca, deixa eu ver aqui a marca dele, é difícil de falar, Sung Lung, Clebão sabe aí, o Clebão do Lima Pescaria aí ó, se você que não é inscrito, entra lá no canal do Clebão lá, que é show de bola, os conteúdos dele, é com o filho dele, o Thomas, molequinha aí é pescador, tem acho que 6, 7 anos, moleque mata pau aí, beleza? Aí ó, a marquinha do Muninete, Muninetinho é muito bom, ele é um 4000, beleza? Vou enrolar aqui uma linha ó, uma 035, dessa marca aqui ó, sempre tô falando aqui no canal, é uma marca boa, a Harley, tá vendo aí ó? Quem me indicou essa linha aqui foi o seu Hélio Puin, pescador de tilapia lá de Santa Isabel, interior de São Paulo, conheci o... ele através da internet, através do canal, o senhor é muito gente boa, sempre tô vendo os conteúdos dele, pescador raiz, e é isso aí rapaziada, vou tá enrolando aqui no carretel, beleza? E vou contar umas piadas pra vocês aí, beleza? Vamos ver se vocês, vocês gostam da piada do danada né? Sempre tô pescando lá na beira do barranco, conta aquelas piadas, e a rapaziada sempre falando, ei danada, conta aquela piada lá, vou contar, beleza? Aqui ó, como que eu faço pra amarrar no carretel? Dá três voltas aqui ó, quatro vai, quatro voltas, vem aqui ó, dá um nó normal, amarrar aqui ó, ah esse daí todo mundo sabe, tem gente que não sabe, ó, eu faço do meu jeito aqui e dá certo, sem muita frescura, beleza? Aqui ó, amarrar firme aqui, agora vem aqui ó, 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 passa aqui ó, ó, um, tá vendo aí rapaziada? Ó, apertou, vem outro aqui, dois, tá vendo aí? Já era, ó, que eu venho aqui com o dente do, faquinha do danado ó, corta aqui, já era, beleza? Agora eu vou enrolar essa linha aqui, aí ó, enrolar um carretel, uma 035, carretel 4000, beleza? Conta a piadinha pra vocês aí ó, tinha dois pescadores atravessando o rio né, pro outro lado de barco, barquinho, beleza? Chegando lá, vistou uma ribeirinha tomando banho, na beira do rio. Ele olhou assim, ele parou, olhou, falou, oxi, aí a mãe olhou pra cara dele assim, ficou olhando pra cara dele, falou, você nunca viu? Ele falou, eu já vi, mas bebendo água é a primeira vez. É isso aí, rapaziada. Sempre tô contando umas piadinhas aí na beira da empresa aí, rapaziada, casco-bico, casco-bico. Aí tem outra também que o rapaz, ele é meio, né? Pode falar aí, senão vai falar que o danado aqui é preconceituoso, mas não sou não, tem um amigo também que é, né? Cada um é cada um, né? E aí ele foi pescar, né? Ele, na semana ele pescava do lado do rio, arrepentando de pegar peixe, né? Aí no outro dia, na outra semana ele voltou, fui pro outro lado do rio, e arrepentando de pegar peixe de novo. Aí tinha um senhor e falou assim, caramba, toda vez eu venho aqui, eu pesco daquela lado da represa, eu não tô pegando peixe. Eu vou pescar no lugar dele, eu não pego. Aí quando ele tá pescando lá, no outro lado também, eu vou pescar lá, não pego. Vou perguntar pra ele o que que ele faz. Aí o senhor falou assim, ó, deixa, desculpa, tá te perguntando, porque toda vez que eu venho, você tá pescando lá, eu vou pescar no outro dia, eu não tô pegando. Aí na outra semana você pesca do outro lado, também tá pegando, eu vou pescar lá, eu não pego nada. Aí ele falou, ah, você sabe, né? Antes de eu sair, eu seguro o meu marido, e aí eu solto. Se ele cair pra direita, eu vou pescar do lado direito do rio. E se ele cair pra esquerda, eu vou pescar pro lado esquerdo do rio. Aí o cara falou, desculpa a pergunta, mas e se ele ficar duro? Ah, você acha que eu venho pescar? E aí vai, rapaziada. Aí, ó, tô enrolando, acabando de enrolar aqui, mano. Acabando de enrolar aqui. Beleza, rapaziada. Aí tem uma também que o... Rapaz, todo dia ele acordava de manhã cedo, né? Colocava a mochilinha nas costas, ia trabalhar. Aí no certo dia ele chegou em casa, ele viu a mulher dele pelada, escorregando no corrimão da sala. Subiu o corrimão. Aí o mulher dele falou assim... Aí ele falou pra o mulher dele, amor, o que que você tá fazendo? Ah, eu tô esquentando a janta. E aí vai, vai, ó. Terminando aqui, ó. Rapaziada, eu não vou enrolar muito não pra não passar aqui, pra depois ela ficar soltando, tá vendo? Vamos só mais um pouquinho só. Tá ótimo. Tá aqui, ó. Dentido danado aqui é afiado, né? Pra seus abelos. Rapaziada. Aí, ó. Como ficou. Ficou bonitinho, hein? Ó. Show de bola. Mais um aí, muninete aí pro danado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Esse conteúdo aqui eu fiz da última hora. Tava em casa aqui. Falei, eu vou fazer esse conteúdo. E tacar na internet aí. Beleza? Pra mim não... Como se diz não ficasse esse conteúdo, tá? Época de frio. Tá ruim pra pescar. Muita chuva. Certo? Não é que a gente não vai pescar no frio. A gente vai pescar no frio. Lógico. Mas chovendo não tem como, né? E é isso aí. Vamos fazer esse conteúdo aí. Pra tá entretindo a rapaziada aí do canal. Beleza, rapaziada? Não é uma dica. A maioria da pessoa já sabe o que fazer, né? Mas é isso aí. É passar o... O que o danado aí, a simplicidade, sabe fazer aí. Beleza? Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Fui.